Música Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória! Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Hoje é dia 17 de setembro de 2024 Bom dia minha pretinha, a paz do Senhor Bom dia meu galequinho, a paz do Senhor Bom dia meu pastor Bom dia família, pão da vida Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia As nossas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus De perto e à distância Bom dia meu galequinho, bom dia, bom dia Galequinho dos olhos azul Bom dia! Você está feliz? Muito feliz Eu estou feliz, eu estou feliz Nós estamos felizes pela abertura da casa do Pai Já com os primeiros internos Glória a Deus por isso Nós queremos mandar um abraço para toda a equipe que está lá trabalhando Deus abençoe a todos Estão ali junto com o pastor Gilberto, pastora Sulito, irmã Ivã E hoje é terça-feira, terça-feira, terça-feira A esposa dele, Carlos Henrique Não esqueça ninguém, pastor, não esqueça Todo o pessoal lá trabalhando Deus abençoe a vocês Deus abençoe as irmãs da cozinha Toda a equipe, né amor? Que no domingo vão ali, né amor? Fazer aquele almoço delicioso É melhor dizer toda a equipe, pastor Que Deus conhece cada um, né? Se eu esquecer você, não fica um rabo de mim não, pelo amor de Deus É, toda a equipe, Deus conhece Deus sabe Mas, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs Nós vamos falar hoje sobre coração Coração? Coração E veja que quando a Bíblia fala de coração Fala de um órgão que representa o centro nervoso da vida Guarde seu coração É, guarde De tudo que você tiver que guardar na vida Guarde o seu coração Que palavra, amor É A palavra de Deus, ela é tremenda O coração do ser humano, ele é bastante enganoso, irmãos Por isso não devemos confiar nos seus desejos Nos seus desiguinhos Devemos olhar para Deus e acreditar que a sua vontade é o que há de melhor para cada um de nós Enquanto o homem olha para o que é físico Deus sonda e vê o conteúdo do coração Só ele, só Deus tem esse poder Para transformar Até mesmo o coração mais duro Ele não pode resistir ao toque do Espírito Santo Aleluia Glória a Jesus Essa é a vontade do Senhor Com certeza, amor, essa oração, ela vai Encontrar muitas pessoas Achando que O esposo, o filho, a esposa não podem ser transformados Mas o amor de Deus é irresistível O amor de Deus, ele não tem nem como Você imaginar E não Querer que esse amor Fique entranhado assim no seu coração Mas aí vem lembrando Sabe o que, pastor? A voz do seu coração Mas é como diz a palavra O coração do homem É enganoso É Né? Aí lá em 1 Samuel 16, 7 Lê, lê, lê O Senhor contudo disse a Samuel Não considere sua aparência Nem sua altura Pois eu o rejeitei Estava falando de Aliabe O Senhor não vê como o homem vê A aparência Mas o Senhor vê o coração Essa palavra aqui foi como o Samuel Chegou na casa De Jessé, pai de Davi É aquilo que acontece comigo Com você, com a pastora Jalçanete Que às vezes a gente olha Para uma pessoa E queremos tirar nossas conclusões E Deus diz Eu não vejo essa pessoa Como você vê Você está vendo O exterior dela Eu vejo o interior do coração Isso é belíssimo Romano 6, 17 Mas graças a Deus Porque embora vocês tenham sido Escravos do pecado Passaram a obedecer de coração A forma de ensino Que lhe foi transmitido Aí Paulo estava dizendo Vocês eram duros Mas se converteram E aceitaram a palavra de Deus Aí o versículo que o pastor ama Salmo 51, 10 Cria em mim um coração puro Ó Deus E renova dentro de mim O espírito estável Agora veja também Um versículo lindo Ezequiel 36, 26 Para você mulher Que está lutando pela conversão Do seu marido e dos seus filhos Leia pastora Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca darei um coração de carne Isso aqui Deus está dizendo assim Aleluia Eu tenho o poder para transformar Aleluia E só ele tem Coração que pulse Por isso não perca as esperanças Por isso não perca as esperanças Não desista Porque Deus tem o poder para mudar Verdade A pessoa do coração mais duro A pessoa que não quer saber de crente Não quer saber de igreja Tem pavor de pastor Pode acreditar Ela vai ser um crente apaixonado por Jesus É o crente mais apaixonado por Jesus Quando diz que não Quer saber de crente Toda pessoa que é assim Aleluia Quando ela se converte Ela é loucamente apaixonada por Jesus É assim como eu né pastor Como eu Acima de tudo Provérbios 4, 23 Acima de tudo Guarda o seu coração Pois dele depende Toda a sua vida Você vê amor Que a palavra de Deus Diz depende Toda a sua vida É verdade É o algo mais importante do corpo Ezequiel 11, 19 Darei a eles Um coração Não dividido E porei um novo espírito Dentro deles Retirarei deles O coração de pedra E lhe darei o coração Olha Deus reafirmando É a mesma coisa que disse Ezequiel 36, 26 Mas veja agora O que Deus falou Em Jeremias 17, 9 Eita pastor Eu falei ontem sobre isso Viu lá no poção de Jacob O coração é mais enganoso Que qualquer outra coisa Meu Deus E sua doença É incurável Quem é capaz de compreendê-los? Tá vendo aí? Aleluia Por isso Deus diz assim Não segui pelos sentimentos Segui pela palavra de Deus Aleluia É verdade É Hebreus capítulo 3 Versículo 8 Não endureçam o coração Como na rebelião Durante o tempo Durante o tempo da aprovação No deserto Aqui Deus estava falando Das pessoas Que endureceram o coração No deserto E que não entraram No descanso do Senhor Qual era o descanso? A terra prometida Aleluia Verdade Muitos ficaram 40 anos Perambulando Morreram E foram sepultados No deserto Deserto Não alcançam a terra prometida Aleluia Provérbios capítulo 3 Versículo 5 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento É aquela pessoa que diz Eu sei disso rapaz Eu não sou uma pessoa burra não Eu sei disso Eu sei Esse eu sei Tá dizendo aí Não se apoie No seu próprio entendimento Provérbios 14 30 O coração em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja apodrece os ossos Você vê que diz Apodrece os ossos Deixa a pessoa fraca Quebrada Aleluia Porque um invejoso Ele quer viver Do sucesso dos outros Mas ele quer viver invejando E a inveja é um veneno Que vai destruir os sonhos Dessa pessoa Primeira Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 13 Que ele fortaleça O coração de vocês Para serem repreensíveis Em santidade Diante de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Por que que a palavra Está dizendo Que ele fortaleça O coração de vocês Para suportar As provações Que nós estamos suportando agora Você quer uma provação Maior para o crente Do que viver Numa sociedade Que quer erotizar As crianças Uma sociedade Que diz que o errado Está certo E o certo está errado É um desafio muito grande Ser crente Aleluia Na atual situação É o seu filho único Jesus Cristo Para morrer por nós Mateus 5 8 Bem-aventurados Os puros de coração Pois verão a Deus Os puros de coração Aleluia Mas você sabe o que é uma pessoa Pura de coração? É uma pessoa que olha para outra E vê que aquela outra Está errada Mas no seu coração Ela diz Mas Deus vai transformar É verdade Senhor, muda essa vida Tu tens o poder Deus Para mudar essa vida Muda, Senhor É ser uma pessoa De um coração puro Uma pessoa que não deseja Mal a ninguém Uma pessoa que vive Para Deus E quer ter sempre O coração cheio Do Espírito Santo Salmos 34 18 O Senhor está perto Dos que têm O coração quebrantado E salvos De espírito abatido Deus está perto De quem tem O coração humilde E salva Os que estão Oprimidos Abatidos Provérbios 21 2 Todos os caminhos Do homem Lhe parecem justos Mas o Senhor Pesa o coração Aquela justiça Do homem Aleluia Isso não é pecado Não, uma besteira Dessa não é pecado Não Está dizendo que Deus pesa isso Quando você banaliza O pecado Você coloca Diante de Deus Através das suas dúvidas E conclusões Um pecado maior ainda Que é achar Que Deus suportaria O pecado Na vida dos seus filhos Provérbios 27 19 Assim como a água Reflete o rosto O coração Reflete Quem somos nós É verdade Aleluia É verdade Se uma pessoa É má Se uma pessoa Quer fazer o mal Ao humilde Ao necessitado Como a gente já viu Muitas vezes Judiando os pobrezinhos De rua Batendo Essa pessoa É o que? É uma pessoa De um coração Duro Coração sem amor E essa pessoa Com certeza Não terá A presença De Deus Em sua vida Salmos 37 4 Deleite-se no Senhor E ele atenderá Os desejos Do seu coração Sinta prazer Deleite Sinta prazer Em ter Deus Na sua vida E ele vai realizar Os desejos Do seu coração Vai atender A palavra diz Que ele vai atender Por quê? Porque Deus Sonda os corações E ele sabe Exatamente o que nós queremos Verdade Então ele vai Sondar os nossos corações Para nos dar o melhor Chegou a hora Da nossa oração E nós queremos Lembrar que Hoje é terça No sábado Hoje é terça É um congresso As escolhidas Mas hoje tem fontes Que clamam Hoje tem fontes Dos que clamam Se Deus quiser Com a pastora Joa Sanete E a missionária Diana Karina E sábado Tem um encontro Das mulheres Um congresso Uma conferência Maravilhosa Com a pastora Joa Sanete Com a pastora Ângela A pastora Márcia E a missionária Parecida Borges Vai estar trazendo A palavra Vai ser uma Benção do céu Tá bom? Então ore conosco Agora O que é que nós Vamos pedir Nesta oração? Nós vamos pedir Um coração Um coração Que compreende Quem Deus é Aleluia A nossa oração É para dizer assim Paisinho querido Deus amado Senhor Deus Ah Deus Tu sabes O quanto nós Te amamos Pai É Paisinho E como queremos Acertar Mas também Reconhecemos Que as vezes Erramos Falhamos O nosso Coração enganoso Nos leva as vezes Por caminhos Que o Senhor Não aprova É verdade Tem misericórdia Pai Misericórdia Dos teus Filhos e filhas Que errados Olham E querem Voltar atrás Voltar Aos teus Braços Se prostrar Diante dos teus Pés E dizer Deus Me ajuda A melhorar Me ajuda Deus A acertar Me ajuda Deus A caminhar Na tua presença Ensina-nos A tua santa E maravilhosa Palavra Nos ensina Pai A viver Com o Senhor Todos os dias Das nossas vidas Paisinho querido Deus amado O Senhor sabe O Senhor sabe Que no fundo Senhor Aqui No fundo No profundo Do nosso coração Existe Meu Deus Um amor Muito grande Pelo Senhor Aleluia Ah Deus Um amor Um amor maravilhoso Pai Um amor Que quer Deus De todas as maneiras Aleluia Chegar Pai E te honrar Senhor Adorar o teu nome Viver Senhor Para o teu reino Para a tua palavra E encher meu Pai Os nossos corações Da tua santa E maravilhosa presença Mas Paisinho Nós somos fraquinhos Nós somos fracos Por isso Estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo Tem misericórdia De nós Nos ensina A viver Senhor A tua palavra Nos ensina Pai A viver Na direção Do teu santo E maravilhoso Espírito Deus Tira de nós Tudo aquilo Que não te agrada Nos aperfeiçoando A cada dia Mesmo que venha machucar Mesmo que venha doer Mas nós estamos aqui Para pedir Em nome de Jesus Que o Senhor Nos aperfeiçoe A cada dia Ah Paisinho Querido Deus amado Olha para nós Com um olhar Cheio de misericórdia E nos mostra Deus A tua palavra O teu caminho Revela a nós Senhor O desejo Do teu coração Teus planos Senhor O chamado O propósito Que o Senhor Tem para a vida De cada um de nós Não nos deixe Pai Andar enganados Nem percorrer Caminhos Cheios de espinhos Porque nós sabemos Que o Senhor Tem o melhor Para nós Então nos abençoa Poderosamente No nome de Jesus Abençoa Nossos pastores Pastoras Obreiros E obreiros Abençoa Nossas moderadoras As tuas filhinhas Que todos os dias Estão aqui Com teus filhos Nos ajudando Senhor A levar a tua palavra Abençoa Abençoa poderosamente Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Fazem a tua obra Junto conosco Ergue Deus A tua mão poderosa E decreta A vitória De todo este povo Abrindo as portas Para os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoando Meu Deus Aqueles que clamam Pedindo Senhor Me ajuda Que eu quero ajudar Esta obra Senhor Aumenta a minha renda Porque eu quero Abençoar mais Esta obra Ah Deus Atende a nossa oração E faz o que Teus filhos e filhas Pedem É o que nós pedimos Meu Paisinho E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Amém Meu Paisinho querido Meu Deus amado Nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E com vocês Aleluia Beijo no coração Quero dar aqui um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhas Todas então Fiquem aqui de fora não Não é pastor É sim Essa não é Essa é Essa é Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Arranje mais inscritos Para o canal Daqui a pouco Pastor Gabriel Báclas Bom dia Jesus Pastor Chico Chagas Pastor Aranjo Com o Couto no Lar Meio dia tem o Couto no Jacó Com a campanha É tempo de vencer Amém Amém Fiquem na paz Deus abençoe a todos E preste atenção Na chamada Da conferência Escolhidas Sábado Cinco da tarde Na igreja Pão da Vida Sede Você não pode perder Porque você é convidado Especial Eu não sei quantas pessoas Chegaram aqui Pedindo a Deus Senhor Eu estou precisando De algo novo E o Senhor diz Eu vou derramar Algo tão tremendo Hoje sobre a tua vida A um orvalho de Deus Para te consolar Uma chuva do céu Para te regar Momentos como esse São preparados Para ativar você Para você viver Tudo que Deus Chamou você Para viver Seja o que Deus Chamou você Para ser Na instrumentalidade Que Deus lhe deu Deus vai levantar Mulheres Seja o que Deus